Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e vamos dar continuidade a nossa série, as plantas irão te surpreender no último vídeo nós falamos a respeito das inflamações, né? inflamações artrite, artrose, coluna, bursite, tendinite, bico de papagaio, hernia de disco inflamações, né? e mostramos para vocês como fazer a tintura para resolver o problema das inflamações o vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a esse tratamento, tá bom? nós vamos falar de plantas analgésicas para resolver problemas de dores tanto para essas dores que nós falamos ou para outras dores que nós não mencionamos são plantas analgésicas potentes que nós vamos utilizar existe um conjunto de plantas que o professor Daniel Forzais, ele apresenta para nós como semelhante, o resultado semelhante a morfina, ao tramal e nós vamos utilizar algumas plantas que tem esse potencial, tá? e eu vou mostrar para vocês primeiro as plantas, né? eu vou mostrar para vocês as plantas que nós vamos utilizar e depois nós vamos tentar fazer um vídeo bem completo vou ensinar você a fazer um chá com essas plantas e vou ensinar você a fazer a tintura com elas também e você vai usar em associação com a tintura que você já fez que é para artrite artroskis, que é baleeira, canela de velho e erva de São João então nós vamos utilizar o chá ou tintura junto com essa tintura que vai ser sensacional para resolver dores, tá bom? vamos lá conhecer as plantas primeiro então? essa aqui é a primeira planta é uma planta anti-inflamatória mas analgésica potente essa daqui é a terramicina alternantera brasiliana temos a terramicina vermelha que é dessa folha roxa, tá vendo? mas também temos uma que é verde e as duas têm o mesmo potencial anti-inflamatório e analgésica eu já, antes de estudar fitoterapia a minha esposa machucou a coluna e nós compramos remédio para ela e o remédio atacou o estômago dela ela não conseguiu beber nós utilizamos chá de terramicina e ela está boa até hoje nunca mais teve problema então é um chá muito potente comparável aos melhores analgésicos químicos então é a primeira planta que nós vamos utilizar então vai ser a terramicina esse aqui vai ser o segundo analgésico que nós vamos utilizar esse cara aqui é tremendo ele é o picão preto e ele é um analgésico fenomenal e nesse ponto aqui ele também é um alimento mas ele é anti-inflamatório e ele também é analgésico e esse aqui vai ser a segunda planta que nós vamos utilizar olha, eu já utilizei muito picão preto e realmente o resultado que a gente alcança é sensacional agora se a gente juntar o picão preto e a terramicina imagina só como é bom mas tem mais uma planta que eu utilizei que eu gostei muito e eu vou procurar ela aqui e vou mostrar para vocês agora pessoal, esse aqui, olha é a erva de touro olha para você ver é a outra analgésica que nós vamos utilizar olha, está vendo? olha bem como é que ela é está vendo? é a erva de touro eu estou dando um zoom para ficar mais fácil de vocês conseguirem enxergar ela dá uma moita, tá? e ela é isso aqui, olha erva de touro mas a erva de touro é uma planta anti-inflamatória muito, mas muito, muito poderosa e muitas vezes nós até desprezamos dessa planta aqui e eu admiro ela pela sua resistência pela sua capacidade de estar em lugares que outra planta não consegue estar em calçadas, beiradas de muro em lugares muito difíceis de outra planta sair ela consegue sair e ela é uma planta anti-inflamatória tremenda comparável com os melhores anti-inflamatórios é tremendo o poder anti-inflamatório da erva de touro mas ela também é uma analgésica assim, surpreendente que foi comparado com morfina e o resultado foi semelhante estuda a erva de touro no canal do professor Daniel Forjais e você vai ficar surpreso com o quão poderoso ela é anti-inflamatória e analgésica e vai ser essa a terceira planta que nós vamos utilizar no tratamento pessoal, olha só o álcool de cereais que nós vamos utilizar esse daqui, ó álcool de cereais 96 eu preciso de um álcool 70 e o meu álcool 70 está aqui como é que você vai fazer para você tornar o teu álcool 96 um álcool 70? você vai fazer o seguinte você vai colocar no seu caneco na sua vasilha 740 ml de álcool 96 álcool de cereais 96 740 ml aí você vai acrescentar 260 ml de água mineral água sem cloro e você vai ter um litro de álcool 70 então o primeiro que nós vamos precisar é de um álcool 70 olha, já com o álcool 70 o que nós temos aqui? nós temos um pote de vidro com uma etiqueta olha para você ver, ó com terramicina picão preto e erva de touro aqui nós colocamos mais ou menos você vai colocar mais ou menos 25 gramas de cada planta tá certo? vai dar 75 gramas de planta 25 gramas de terramicina 25 gramas de picão preto 25 gramas de erva de touro e uma etiqueta com a data que você está fazendo a sua tintura tá bom? você vai colocar no seu vidro tem que ser plantas assim, ó olha só para você ver a qualidade dessas plantas aqui maravilhoso, né? se você não tem plantas e quiser adquirir com a gente você pode entrar na nossa loja na Shopee que vai estar nos comentários ou na descrição do vídeo ou você pode conversar com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo nós temos sementes temos mudas e temos estacas, tá? é para você plantar suas plantas e se você quiser comprar a planta com a gente é só falar com a Larissa tá bom? daí tá aqui nós temos 75 gramas de planta temos uma etiqueta com a data e nós temos o álcool de cereais aqui o que nós precisamos fazer? nós precisamos cobrir essa planta aqui com o álcool de cereais tá certo? nós temos que pôr o álcool até cobrir cobrir pelo menos um centímetro acima das plantas vamos fazer isso agora, então? olha aí pessoal cobrimos a planta com o álcool de cereais tá vendo? o que nós vamos fazer então agora? nós vamos tampar esse pote de vidro que está com as plantas nós vamos colocar uma sacolinha nele e vamos colocar no armário escuro vamos deixar 10 dias para que a água e o álcool faça a extração dos ativos das plantas daqui a 10 dias nós vamos estar coando e filtrando tá? eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos esse processo de coar e filtrar é bem fácil e bem simples tá? ó colocou 75 gramas de planta mais ou menos meio litro de álcool de cereais foi aqui vamos deixar no armário no lugar escuro longe da luz por 10 dias depois de 10 dias nós vamos coar e filtrar passou os 10 dias e você pegou a sua tintura e ela está o álcool não está branco o álcool vai estar com a cor diferente ele vai estar com todos os ativos das plantas nesse álcool o que você vai fazer? você vai passar a tintura numa peneira ó passa na peneira na peneira primeiro a parte mais grossa vai ficar aqui tá bom? você vai passar um filtro esse aqui é um filtro de café e vai cair aqui no nosso depósito tá bom? é assim que nós fazemos a filtragem esses utensílios que você vai utilizar o bom será se for utensílios para fazer tintura somente para você mexer trabalhar com a fitoterapia tá? não use é bom você ter os utensílios separados então é melhor você comprar o seu filtro a sua peneira as suas vasilhas para você fazer tintura não utilizar o da cozinha tá? tem utensílio separado você passou na peneira né? passou na peneira passou no filtro e aqui dentro ficou a tintura e agora essa tintura o que você vai fazer com ela ó a tintura que você filtrou você pode colocar em uma garrafa de vidro assim ó tá vendo? essa aqui é uma garrafa de vidro primeiro você vai pode ser uma garrafa reutilizável de cachaça de azeite de vinho como essa mas pode você pode comprar uma também tem que ser uma garrafa escura tá bom? você vai lavar vai esterilizar sua garrafa e vai colocar a tintura aqui dentro essa tintura vai ter que ter uma etiqueta com a validade nela pra você saber que planta você está utilizando você vai colocar uma etiqueta com o nome da planta com o nome das plantas que você está utilizando e a data essa tintura então vai ter a validade de um ano por isso é importante colocar a data se você fez a tintura e não utilizou dentro de um ano é melhor você descartar e fazer novamente e quando você for fazer o seu tratamento você vai pegar essa tintura que está guardada no litro de vidro âmbar no litro de vidro escuro lá no armário no lugar escuro você vai pegar essa tintura e vai colocar num conta gotas assim você põe num conta gotas e esse conta gotas é bom que ele também não passe a luz seja branco leite assim ou seja de vidro escuro tá bom pra não passar a luz e você colocou a tintura aqui no conta gotas você vai utilizar da seguinte forma você vai pingar entre 30 a 60 gotas de 3 a 4 vezes por dia tá pra aliviar dores é uma tintura também anti-inflamatória mas o nosso objetivo aqui é aliviar dores então você pode fazer dessa forma se você vai utilizar a tintura que nós ensinamos no vídeo passado que é a tintura de erva baleira erva baleira canela de velho e erva de São João uma tintura anti-inflamatória para artrite artrose para inflamações e você vai utilizar essa tintura analgésica mais a tintura anti-inflamatória eu falo pra você que é melhor você usar em períodos diferentes você vai usar uma tintura no horário e a outra tintura no outro horário tá bom e a tintura essa tintura de terramicina de picão preto e de erva de touro você pode utilizar entre 30 a 60 gotas de 3 a 4 vezes por dia tá bom pra auxiliar no seu tratamento agora eu vou falar pra vocês como é que vocês vai fazer o chá como pode ser feito o chá e incluir nesse tratamento também vamos lá pra você aprender a fazer o chá então pra você fazer o chá é bem simples e é bem fácil eu quero que você preste bastante atenção pra você compreender você vai colocar meio litro de água pra ferver então você vai separar uma colher de terramicina uma colher de planta picada de erva de touro uma colher de planta picada de picão preto 3 colheres de planta meio litro de água a água tá fervendo se você tiver utilizando planta fresca você vai utilizar uma colher de sopa se você tiver utilizando planta seca uma colher de sobremesa tá certo a água ferveu você vai pegar essas plantas que você separou e vai despejar na água que está fervendo desliga o fogo abafa espera esfriar vai dar mais ou menos 3 xícaras de chá e você vai tomar esse chá durante o dia tá bom agora você pode fazer o seguinte se você fez a tintura de erva baleira canela de velho e também de erva baleira canela de velho e erva de são joão a tintura anti-inflamatória você pode esperar esfriar o chá e você pode pingar a tintura no chá e tomar ou você pode fazer alternadamente uma hora você vai tomar o chá e na outra hora você vai tomar tintura tá bom você pode fazer junto ou pode fazer separado outra coisa que eu quero que você preste bastante atenção tanto na tintura que nós estamos fazendo hoje que é a tintura analgésica como a tintura que nós fizemos de baleira canela de velho e de erva de são joão o professor Daniel Forjais ele tem vídeo ele mostra todos os benefícios da planta que não é só anti-inflamatória e não é só analgésica tem muitos outros benefícios tá mas também pode ser que exista alguma contraindicação talvez alguma pessoa não possa estar utilizando e essas informações eu não vou repetir aqui se você quiser ter todas as informações das plantas você vai no canal do professor Daniel Forjais autor do próprio saúde e pesquisa pelo nome da planta e lá você vai ter todas as informações que você precisa tá bom aí você concordou você acha que essa planta é eficiente e você vai vir e vai fazer a tintura vai fazer o chá do jeito que eu ensino aí vocês tá bom o meu vídeo é para complementar a informação que o professor Daniel Forjais já deixou disponível lá gratuitamente então você pode ir lá e pode aprender gratuitamente ter todas as informações ver as referências que ele mostra lá os estudos que foram feitos vai lá examina tudo com cautela com calma aí sim concordou viu que realmente tem respaldo científico aí você vai vir e vai fazer a tintura aí você vai vir e vai fazer o seu tratamento eu tenho certeza que se você colocar em prática de maneira correta tudo certinho você vai alcançar grandes resultados resultados realmente muitos satisfatórios tá bom pessoal eu quero pedir para vocês orar a Deus por mim orar a Deus por esse projeto quero pedir para vocês compartilhar essas informações que você vai visitar a nossa loja na Shopee estamos com a loja uma loja pequena ainda com poucas plantas lá mas vai lá visita nós lá tá conheça a nossa loja na Shopee se você precisa de um tratamento de uma orientação se ficou alguma dúvida conversa com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo se você não tem coragem de fazer a tintura e quer que a gente faça a tintura para você conversa com a Larissa vê lá com a Larissa combina com ela tá bom se você quer me ajudar ajudar esse projeto a crescer você pode compartilhar a informação você pode orar a Deus por nós que é muito importante e você pode ser membro do YouTube ou um assinante no Facebook ou você pode ainda estar fazendo uma doação que vai estar tudo nos comentários vai estar no comentário o link ou na descrição do vídeo para você ser nosso ajudante nosso patrocinador tá bom se você quiser fazer um curso de fitoterapia aprender mais sobre plantas medicinais nós também também estamos promovendo um curso é só você entrar em contato com a Larissa e pedir o link do curso ou você ir nos comentários ou na descrição do vídeo que vai estar lá o link para você conhecer o curso tá bom pessoal é isso aí esse vai ser então mais um vídeo da série as plantas irão te surpreender e ainda nós não falamos da pomada que é muito bom para dor pomadas analgésicas óleos medicinais que são muito bons demais bons demais e em outra oportunidade eu vou ensinar vocês a fazer a pomada ou fazer um óleo medicinal tá em breve nós estaremos ensinando vocês a fazer e o óleo medicinal pode ser um óleo cicatrizante pode ser um óleo para você temperar a comida pode fazer um azeite medicinal pode é tem muitas formas de você melhorar um tratamento mas você utilizando o chá tintura eu acho um chá anti-inflamatório uma tintura anti-inflamatória uma tintura analgésica você vai ver que vai ser muito bom esse tratamento que eu propus para você ele é maravilhoso tá bom pessoal Deus vos abençoe use plantas medicinais elas irão te surpreender